Mas se você vem pra cá e não tem documento, o seu filho também tem direito à escola. Bom dia, pessoas! Como vocês estão? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a rematrícula das escolas aqui. Mas antes disso, se você não me conhece, eu sou a Ana, eu vivo aqui na Espanha. Tenho dois filhos, casada, enfim, toda essa vida nossa. Vamos lá! O vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre a rematrícula que tem que ser feita. O que tem que ser feito, então? Nós vamos ter que fazer a rematrícula dos dois, porque os dois vão dar de escola. Alexandre, com 13 anos, vai sair do segundo de laércio, vai entrar no terceiro. Que aqui fala instituto, que seria o colegial aí no Brasil, vamos dizer assim. E o meu menor de dois anos vai entrar agora pro curso de três anos, que é a educação infantil, que ainda não é obrigatória, mas já sai da guarderia, que é a educação infantil. E vai para o colégio, agora já é colégio, que é colégio que tem três anos, quatro anos, a sala de três anos, a sala de quatro anos, e depois começa a educação primária obrigatória. Que aí seria no Brasil, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tudo isso. O que acontece? A guarderia é só até os dois anos. Então ele vai trocar. E o Alexandre, a escola dele é somente até o segundo de laércio, que não é normal. Normalmente, quando vai para o instituto, é sua educação secundária obrigatória, é instituto. Normalmente, já tem que mudar de escola. A escola dele, não. Tem até o primeiro e o segundo, então eu deixei ele na mesma escola e agora eu tenho que mudar. Aí, o que que eles pedem? No caso do menor, eles pedem o comprovante de que ele estava numa guarderia, né? Se estava, porque às vezes optam por não colocar, mas no meu caso ele estava. Então, a guarderia me dá um papel, um comprovante. Eles pedem. Um, é que no meu caso, deixa eu explicar. No meu caso, como eu, eu já tenho documento, todos os meus, é tudo legalizado, vamos dizer assim, eu consigo fazer tudo pela internet. Então, eu fiz toda a matrícula pela internet, preenchi todo o requisito, nome do pai, da mãe, documento. Normal, igual aí no Brasil, né? Onde você mora e tudo mais. As coisas diferentes que pede é, como a escola pública, se você quer que a criança estude perto da sua casa, da sua residência ou do seu trabalho. Então, você vai colocar, porque aí eles que indicam a escola que te corresponde. Eu coloco sempre da minha casa, que é aqui pertinho. Então, o meu filho, o menor, vai sair da guarderia e vai para a escola que o Alexandre estuda. E o Alexandre sai dessa escola. Eles não vão se cruzar. Pediram livro de família, a mais do que eu já preenchi tudo na internet, e o papel da guarderia. Pera, eu vou pegar para vocês o que é livro de família. Olha, isso é o livro de família da Espanha. Realmente é um livro. Livro de família é isso. Aí, aqui, aparecem meus dados, dados do meu marido. E aqui, nascimento dele, tudo. E aqui, vai colocando, né? Se você tem um filho, dois filhos, tá vendo? E aí, vai preenchendo quantos filhos você tiver. Quem são os pais e quem são os filhos. Então, tem que levar isso e tem que levar o comprovante da guarderia. Fora o que eu já fiz. Fui tirar xerox disso, porque é o xerox que tem que levar, obviamente. Demorei, sei lá, meia hora lá. Mas já fiz. Aí, para abrir um parênteses aqui, que eu disse que eu tenho documento e tudo mais. Mas, se você vem para cá e não tem documento, o seu filho também tem direito à escola, ok? Seu filho tem direito à escola e tem direito à saúde. Aí, eu até vou fazer um gancho, que eu recebi várias mensagens no Instagram falando assim, Ana, mas tem uma amiga minha que está aí e cobraram ela do hospital. Ou negaram a escola. Gente, eles não podem negar a escola. Eles podem negar a guarderia. Sim, a guarderia. Você não tem direito. Explico. Você não tem direito à guarderia que corresponde ao governo, né? A pública ou a consertada. O que é a guarderia consertada? Metade paga o governo, metade paga você, ok? Então, é meia pública, meia privada. Que é, no caso, que o meu filho estuda é assim. Ou tem total pública, você não precisa pagar nada, ou tem a total privada, igual no Brasil. Então, assim, se você quer colocar o seu filho e não tem documento na privada, você pode. Você não vai ter direito à pública, ok? Lembrando que é de quatro meses até dois anos. Então, você não tem direito a essa escola, a educação infantil. Passando para o colégio, tem direito. Eu vou só confirmar para vocês se três e quatro anos tem direito, mas eu acredito que sim. Tem direito? Sim. Porque, a partir do colégio, existe uma lei que todas as crianças têm direito à educação. Então, eles têm que pegar. Como você vai fazer sem documento? Com passaporte. Eles vão te pedir passaporte, empadronamento. Sempre você tem que estar empadronado. O que é o empadronamento? Empadronamento nada mais é do que você ir na prefeitura com o contrato de aluguel, se você tiver. Ou com o dono da casa onde você mora, ou com o que seja, o que você tem que ter um empadronamento. Cada um é um caso. Você vai na prefeitura com essa pessoa, né? A pessoa vai te empadronar na casa dela. O que é empadronar? É você falar, a pessoa confirmar que você mora ali. Olha, a Ana Cláudia mora, no meu caso, que sou eu, Ana Cláudia. A Ana Cláudia mora nesse endereço, nesse número, nesse lugar. Com passaporte de número, tal, 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 tal. Isso é um documento que na Espanha tem que ter. Sem empadronamento, eu acredito que não consigo. Porque sem empadronamento é onde você mora, entendeu? Então você tem que estar empadronado. Eu acho que o principal da Espanha é você estar empadronado. E o que mais que tem que precisa? Se você não está com documento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Alexandre, quando ele entrou na escola, que é o meu filho mais velho, a gente não tinha documento. Porque demora um tempo para fazer. E ele entrou na escola sem documento. Ele entrou com passaporte, empadronamento. O meu passaporte, porque é o documento dos pais, né? Era o meu passaporte no caso. O que mais pediram para o Alexandre? Eu acho que foi só isso. Como ele era menor, muito pequeno, ele tinha sete anos, A educação, não pediram um comprovante do que ele estudou no Brasil para cá, certo? Então eu não tive que pegar esses papéis. E para vocês terem uma ideia, o Alexandre, ele não fez um ano de escola. Por quê? Eu vim para cá em março. Então ele perdeu um ano de escola do Brasil. E ele começou a estudar só em setembro. Então ele já entrou aqui no terceiro ano. Ele não fez o segundo ano. E, gente, o menino é nota 10. Então se você tem essas preocupações assim com criança e tal, Claro que a gente não pode comparar criança jamais. Mas eles têm uma facilidade muito fácil de aprender. É muito rápido. Às vezes a gente fica assim, Ai meu Deus, é muita informação para a cabeça de uma criança. Não é. Eles conseguem. Meu filho tinha uma nota boa. Se adaptou super rápido, muito bem. Fala perfeito o espanhol. Eu que não falo perfeito. E você pode colocar seu filho para estudar sim. Ok? Então eu estou esperando das 10 horas da manhã. Que eu tenho que ir lá levar isto. E vou mostrar para vocês a escola. Vou filmar por fora. Porque por dentro já sabe como é que é. Porque aqui não pode ir nada. Ok? Então vamos comigo até a escola. Vamos entregar esses documentos. E ver se consigo finalizar por fim essa matrícula. Aqui é a escola. Ai, vamos ver. Quando será isso? Que eu estou ouvindo uns gritos de uma professora. É aqui. Vamos ver. Por onde entra. Essa professora tem uma super voz. Porque, meu Deus do céu. Ah, acho que é por aqui. Estou ouvindo. Diga-me. É para entregar uns documentos. Não está na administrativa hoje. Se está colocando mal. Está no médico. Vá. A ver se pode vir amanhã. Todo este foion para nada. A mulher que tem que receber o documento está doente. E não vai poder receber. O que eu faço com as pessoas? Falei, posso deixar com outra pessoa? Não, não pode. Vale. Pois nada. Amanhã vou ter que voltar aqui. Para acabar, viu? Me dá uma raiva quando isso acontece. Porque eu programo uma coisa e me desprogramo. E tudo bem. Do ladinho aqui da... Da selva de pedras. Gente, essa professora tem que estar falando no microfone. Porque se ela não estiver falando no microfone, eu estou com um pouco de medo. Bom, enfim. Não foi hoje. Não rolou. O rapaz que me atendeu falou que a mulher que pega os documentos se apostomá-la. Se apostomá-la porque está enferma, está com alguma coisa doente. E não tem outra pessoa para receber. Que se pode voltar amanhã. Ok. Então, amanhã vamos ter que voltar aqui. Ai, sabe? Não, isso não é um problema, na verdade, né? É que eu já tinha programado na minha cabeça que hoje eu resolveria. Mas tudo bem. Como a mulher me pediu para trazer segunda e hoje já é terça e eu tinha esquecido. Então, tudo bem. Não tem problema. Amanhã eu volto e entrego. Vamos voltar para casa e continuar o dia, né, gente? Mas então é isso. Vocês viram a escola, viram tudo. E se alguém tiver alguma dúvida sobre documentos, escola, essas coisas, vocês perguntam aí nos comentários, ok? Beijos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.